Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Espero que com saúde, você e sua família, né? Que são as coisas mais importantes nos tempos atuais, né? Eu sou Gabriel Bernardi e a partir de agora vou estar com você sempre por aqui na TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo transmitida direto do YouTube. Aliás, se você não acessou ainda o YouTube da IGESP, vale a pena você acessar. Lá estão todos os vídeos de relevância, de lives que nós já fizemos nessa época de pandemia, com pessoas muito interessantes, falando de temas que vale a pena você conhecer. Além disso, tem também seminários já realizados, muita coisa bacana, o programa Saber Fazer, com a minha amiga Adriana, tá lá também, entrevistas muito interessantes, tá lá o José Rosa, Tatiana Martinez, pessoas muito bacanas que já participaram lá, grandes advogados, tributaristas, discutindo temas relevantes para o Brasil no programa Saber Fazer da IGESP. Então, tudo isso você vê lá no YouTube e também agora os vídeos da TV IGESP. A gente vai estar aqui sempre pra trazer as novidades que estão ocorrendo com a IGESP, pra você não perder nada. Então, os cursos que estão com inscrições abertas, que vale a pena você se inscrever, parcerias, né, que a IGESP está realizando, sempre na busca pela excelência no serviço público e melhor capacitar os servidores, a todos nós. E eu já começo com uma grande novidade. A IGESP fez uma parceria com a INAP, Escola Nacional de Administração Pública, entidade federal que capacita servidores públicos federais e tem oferecido cursos de alta relevância. E, claro, nesses tempos de pandemia, a INAP também se adaptou e lançou o programa INAP em rede. Está oferecendo online cursos muito bacanas que você precisa conhecer, que a gente hoje vai estar cada vez mais comunicando virtualmente online. Então, indo nessa linha, a IGESP fez essa parceria com a INAP e dois cursos já estão sendo oferecidos pra você, estão com inscrições abertas e vale a pena, hein? Eu vou falar agora deles um pouquinho. O primeiro deles é transformando ideias em projetos. Como é importante a gente ter ideias, né, mas principalmente transformá-las em projetos, tirá-las do papel e concretizá-las. E esse curso é ministrado pela professora Isabelle Vasconcelos, que é professora da INAP, e vai ministrar um curso de 14 horas nos dias 6 e 7 de agosto, que é o curso Transformando Ideias em Projetos. Esse curso está com inscrições abertas até o dia 19 de julho e você precisa correr pra se inscrever, porque é um curso imperdível. Tudo que é relevante em relação a esse curso já foi publicado no aviso geral, você procura lá no teu e-mail, tem um aviso geral falando do link pras inscrições e dando todas as informações que você precisa saber desse curso. Aí você se inscreve e com certeza vai ser muito útil pra você o curso Transformando Ideias em Projetos. Outro curso que você também precisa conhecer, que é muito interessante, é Gestão da Estratégia com BSC, Balanced Scorecard. O Balanced Scorecard é uma ferramenta muito importante, vem sendo utilizada por grandes empresas, inclusive órgãos também públicos, na busca pela excelência, por um planejamento mais estratégico, por soluções muito mais complexas e duradouras. E o professor Orlando Figueiredo Filho, que também é professor da INAP, vai ensinar pra você nesse curso de 28 horas como fazer a gestão da estratégia com o BSC, o Balanced Scorecard. Então também é um curso imperdível, vai acontecer dos dias 18 a 21 de agosto e as inscrições pra esse curso vão até dia 24 de julho. Também as informações, o link em descrição, tudo no aviso geral que já foi publicado e está lá no seu e-mail, tá certo? Então esses dois cursos são os primeiros dessa parceria importantíssima entre a IGESP e a ENAP, sempre na busca por melhorar os cursos que a gente oferta, oferece pra você na sua capacitação. A IGESP tem uma busca incansável nesse caminho, nessa linha. Agora falando de um curso nosso, que é o curso Pregão Eletrônico e Registro de Preços, que vai começar no dia 3 de agosto e estava com as inscrições abertas. Pois é, as inscrições se encerraram, as 350 vagas foram preenchidas e pra essa turma não há mais vagas. Mas calma, em breve vai haver outras turmas, tá certo? Do curso Pregão Eletrônico e Registro de Preços e aí você se inscreve e participa, também é um curso muito interessante que vale muito a pena você fazer. A TVGESP tá aqui pra isso, pra trazer todas as novidades que estão acontecendo na IGESP, deixar a IGESP cada vez mais próxima de você, sempre aqui no YouTube, tá certo? Por hoje a gente vai ficando por aqui, um grande abraço, espero que você se cuide e até breve a gente se encontra aqui, sempre na TVGESP. Tchau, tchau. 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 Tchau.